29, processo 48.552.65.2013.12. Autorização para as centrais eólicas Cochilha Alta, limitada, implantar e explorar a eólica Cochilha Alta, localizada no município de Riacho de Santana, Estado da Bahia. Diretor relator do Antropetone. Em 29 de setembro de 2014, a renova-se solicitou autórroga para implantar e explorar sobre o regime de produção independente a central eólica Cochilha Alta, que tem 19,2 MB de potência instalada, localizada na Bahia. Em 12 de fevereiro de 2015, pela nota técnica 97, a SCG verificou que os documentos relativos à regularidade jurídica, fiscal e qualificação técnica e capacidade financeira foram apresentadas pelo recorrente. Essa nota técnica foi complementada em 31 de março pela 210 e, diante disso, a área técnica opinou favoravelmente pela publicação de resolução autorizativa. A Procuradoria Federal na ANEL conheceu da minuta de resolução autorizativa e, em 2 de março, a matéria foi distribuída a essa relatoria ao relatório. Procuradoria. Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 29 e 30, opinando pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Aqui é só replicar que a SCG confirmou que os requisitos técnicos foram atendidos, que a usina, por ser uma fonte renovável com potência instalada, é inferior a 30, logo, a energia que vai ser injetada no sistema é inferior a 30, então faz visual desconto de 50% na rede. E, diante disso, passo ao dispositivo, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-5265-2013, dígito 12, voto pela emissão de resolução autorizativa, como a minuta anexa para autorizar as centrais eólicas de coxilha alta, implantar e explorar a central geradora coxilha alta com 12,2 megas, que está localizado em Racho de Santana, no estado da Bahia, e estabeleceu o percentual de redução de 50% no fio pela energia comercializada. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmbio, que a diretoria decidiu pela autorização das centrais eólicas de coxilha alta, no sistema do voto do relator. Próximo eito.